E aí galerinha, tudo beleza? Mais um vídeo aqui do Airface pra vocês E dessa vez eu decidi gravar meu up de Upan Hour Box Porque Sei lá, eu acho da hora essa patente da caveirinha E eu queria ter o print dela O pessoal falou pra eu fazer uma partida antes Mas eu já fiz tanta partida antes com os caras Então vai ter ainda o up da patente 70 Então essa aqui eu quis fazer pra mim mesmo Eu Então vamos lá Eu vou comprar meu VIP aqui primeiro Porque vai ser meu último VIP Provavelmente né Só se eu tô com dois dias de VIP Um dia, não sei Eu vou comprar aqui Aí compram Agora vai ser jogar no... Eu pensei em jogar no War Box daquela arma... É... M249 para Vamos ver no que dá Eu vou jogar com a classe nela War Box de Sniper Então eu vou fazer aquele procedimento que eu faço Que eu não sei se vale alguma coisa, mas... Me dá sorte Eu tô nervoso Porque me dá agonia não pegar uma arma Porque é cabuloso, tá ligado né? Botar a cache e não pegar Aham Mas o que importa é o up né Se eu não pegar... Beleza É porque eu queria upar mesmo na War Box Se fosse de GP Ia ficar muito simples, entendeu? Então vamos upar na War Box de... De cache E tomara que dê certo De pegar ainda na inconsequência Se não der, pô Fazer o que? Vamos ver no que vai dar aqui E vamos lá As primeiras caixinhas Ai meu pai Fico nervoso, cara Faz tempo Mateba Eu já tô com 150 dias de Mateba Liberado Quantos caráquidades XP isso aqui? Eu nem fiz as contas, véi Se era pra eu ir poluir nessa aqui Eu tô gastando sem saber Aê, up Valeu galera É, ué Mais uma patente As últimas caixinhas aqui Vamos ver no que dá Mais uma patente Rumo a 70, galera Vai, que delícia Tá chegando o leãozinho E... Tomara que dê tudo certo, cara Porque eu tô Fim de dar uma descansada O Airface tá tomando muito meu tempo Ficando Cabuloso, véi Aí patente, leãozinho E pado É galera Valeu Até o próximo loop Obrigado pessoal da Scorpions Toda galera aí Então agora falta só mais um nível Mais 500 e pouco de... Mais 500 e poucos K de XP E vamos torcer pra que dê tudo certo, né? Então vamos que vamos Ai puta que pariu O viado aumentou o som O viado aumentou o som O viado aumentou o som É a crida e ele vai Para o baixo do K Use crack todo dia Pra criar coragem Mata tua família Ah, tá tua família Ah Maconha te engorda Use crack que é mais light Apunhala a criança Depois mata a família Mata a família Maconha Até a próxima Fui Aperta a teta Vê se tem caroço, gente Ah Ah